Lá vai São Francisco pelo caminho São Francisco de Assis nos ensina a olhar quem está ao nosso lado e acolher Uma palavra amiga faz toda a diferença Gestos simples como esses são carregados de amor e caridade Leve-lhe Francisco essa mensagem Rede Selinalta, emissoras a serviço da paz e do bem Legenda Adriana Zanotto